pausa ai, pausa ai, pausa ai, pausa ai rapidão, pausa ai overclock, dose de rio? bateu, 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 bateu vai ter que ir, vai ter que ir ali bateu, certeza ô botão, passa um piso, você nunca passa cara, esse mapa aqui, quem picou, que mapa puta que um pariu, velho que isso, não fala assim, botão cara, vamos tomar um pau, estamos ganhando, estamos reclamando do mapa porra, velho, mapa lixo, brother a vida não é só matar em... não dá não, mano é isso é porque você só mata 9 ah, bolada se eu quiser terminar sua frente ainda, velho passa a pista, vai 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 é é é é é